O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 e reforçou a importância do isolamento domiciliar. O Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus, com seis mortes. Segundo o Ministério da Saúde, 17 mil testes de detecção da doença já foram distribuídos em todo o país e outros 10 mil serão distribuídos nesta semana. Em coletiva à imprensa, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a importância do isolamento domiciliar. Nesse momento, é do comportamento coletivo que a gente vai ter um gráfico assim, ou assim, ou assim. Quando a gente fala, está gripado, isolamento domiciliar, está com sintoma, isolamento domiciliar. O ministro também ressaltou a importância dos planos de saúde garantirem, neste momento de epidemia, a ampliação de atendimentos aos usuários. São mais de 10 bi que vão dar liquidez para dentro desse setor, condicionado, senhores planos de saúde, aumentar os leitos, aumentar o número de CTI, aumentar o número de testagem, garantir o atendimento para os seus usuários, para que vocês possam também entrar firmemente nos seus planos de contingência. Não é uma epidemia do SUS, não é uma epidemia de São Paulo, não é uma epidemia de Brasília, não é uma epidemia do Acre. É uma possível epidemia nacional.